Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, velho, eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Como é que cês tão? Cês tão de boa? Cês tão suave, rapaziada? Eu tô bem de boa, tô tranquilão pra se dizer assim, eu tô mec, tá ligado rapaziada? Então, mano, lembrando, lembrando que vídeos aqui no canal é todos os dias a partir das 8 horas, beleza pessoal? Então, mano, se inscreve aí e ativa o sininho para tá fortalecendo, beleza galera? Vamos rumo a 200k aí. Curte minha página lá no Facebook, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, beleza? E me siga numa rede social que eu tô muito atualizado, que é o Instagram, tá ligado? Lá eu aviso pra vocês quando vai ter vídeo e quando não vai, beleza galera? Então cê me siga lá, fechou pessoal? Então vamos tá pulando aqui fora um pouco do contexto, tá ligado? Galera, hoje eu tô trazendo aqui, tô dando continuidade nessa série, tá ligado? Os 10 melhores, rapaziada, é sim, só que hoje é os 10 melhores jogos de motos brasileiras aí pro seu celular, tá ligado? Seu celular aí que é fraco, tá ligado? Mano, pode saber que qualquer jogo que eu vou falar pra vocês vai rodar no seu celular bem de boa, beleza galera? E lembrando, lembrando que essa gameplay que tá passando aqui de fundo é do meu parceiro DS Gameplay. Se você quer conhecer o canal dele, o link vai estar aí na descrição, beleza pessoal? Então galera, é o seguinte mano, rapaziada, esta lista tá insana, beleza? Se você quiser baixar o jogo vai estar em ordem certinha aí, do jeito que eu falar pra vocês, tá ligado? Vai estar na ordem certa, fechou pessoal? Então o link vai estar tudo na descrição para vocês, tá ligado galera? Então já corra logo moleque, que a lista tá insana, tá ligado rapaziada? Então mano, dá o like nesse vídeo, beleza? Pra gente tá dando continuidade nessa série, pra eu saber que vocês estão curtindo, fechou? E vamos deixar de enrolação e bora, bora pra essa lista insana, fechou rapaziada? Rapaziada mano, o nosso primeiro jogo desta lista aí rapaziada, é o Grau e Corte mano Ele está com umas motos bem da hora, tá ligado? Com esse personagem aí bem top mesmo, bem modificado, eu gostei demais Rapaziada, a de motos tem XJ6, CB1000, Z1000 e MT09 Pra você que curte essas motos rapaziada, curte o gráfico do jogo O download dele vai estar aí na descrição, beleza rapaziada? O jogo tá muito top, me chamou atenção, então eu tive que botar ele nessa lista pra vocês Insana moleque Então rapaziada mano, o que eu vou fazer pra agora mano? Tá ligado? Curte essa gameplay mano, só curte, tá ligado? Vou botar uma musiquinha alta pra vocês ouvirem e curtirem o jogo, beleza? É isso aí rapaziada, tamo junto E aí And maybe you could fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Oh, will you fucking fight that? Rapaziada mano, nosso segundo jogo dessa lista galera É o Elite Motos, beleza galera? Esse jogo tá contando com várias motos top mano Com CG, Phaser, muita moto da hora rapaziada XRE, mano Rapaziada, cê é louco mano Só moto sinistra galera Tem XJ6 Rapaziada, muita moto top moleque Então se você quer baixar o jogo, tá ligado? Vai estar aí em ordem certinha Igual a do vídeo, fechou? Rapaziada, tem CB1000 SR1000 Pop100 Muita moto rapaziada Beleza? F800 Rapaziada, Transalp É muita moto top E tem até um carro rapaziada Sim, até um carro pra você fazer um test drive lá, né mano? Tá ligado? Então galera, vou deixar vocês curtir a gameplay É nóis, IT moleque Valeu! Música Rapaziada, mano Nosso terceiro jogo dessa lista aí galera É o Motovlog Brasil, mano Você vai começar aí basicamente, mano Tá ligado? Com uma mobiletezinha Estilo Shinerai, moleque Rapaziada, tem várias motos Tem Pop100, CG Várias motos top mesmo, tá ligado? Rapaziada Tem Titan Mano, é muita moto brasileira top galera Muita mesmo Quando você passar de fase aí Você vai ganhando mais dinheiro, tá ligado? Pessoal Mano, é várias motos top Fazer Rapaziada Muita moto Tem Nere Mano, é cada moto top rapaziada Tem CB300 XRE nova, tá ligado? Desse ano Galera, é muita moto foda Tá ligado, mano Então galera, mano Comente aí o que você tá achando Dessa lista aí dos jogos em si Tá ligado? Pessoal Fique com essa gameplay Que o jogo tá foda Fique com essa Galerinha, mano O nosso quarto jogo Dessa lista, galera É o Real Motos Brasil, mano Ele tem umas motos brasileiras Muito da hora, mano Tem XRE, galera Tem Hornet Tem muita moto da hora, tá ligado? Tem a Pop100 Tem Titan C60, galera Tem CB1000 Muita moto brasileira Também XJ6 BIS Rapaziada Umas motos muito top mesmo, tá ligado? Então como eu falei pra vocês, tá ligado? Quanto mais você vai aí Passando as fases Você vai conseguindo mais dinheiro, tá ligado? E tem uns também, rapaziada Que você tem que trabalhar, tá ligado? Tem uns que é estilo vida real, tá ligado? Pessoal E esse aqui, mano Eu gostei demais, tá ligado? Então galera Confere ele aí Que tá muito top, moleque I heard you look good in a sundress I heard you look good when you're undressed I heard you like to get away I heard you like to stay out late I heard you had a couple boyfriends I heard they didn't treat you right I heard you're hated by your girlfriends Cause all the guys want you to deny They say she's too hot They say she's too cold Where she came from nobody really knows They say she looks young But say she acts old From everything I've heard She gets out of control And all the boys say She was sent from the heavens But I'm not too sure That this girl is a blessing Rapaziada, mano Um jogo que eu tive que botar nessa lista, mano É o Traffic Wider Beleza, rapaziada? Mano, esse jogo aí, galera Tem umas motos muito daora, tá ligado? Muito top mesmo Cada moto sensacional Curti demais, tá ligado, galera? E esse jogo aí, mano Consiste mais ou menos aí de você Tá ligado? Passar lá os segundinhos bem rápido, tá ligado? E que eu falo assim, rapaziada Você conseguir chegar na linha de chegada O mais rápido possível Para tá ganhando pontos E com isso, dinheiro, tá ligado? Pra você poder comprar mais motos, tá ligado, galera? O download dele vai estar na descrição Gostei demais Se você gostou, baixa ele aí Fechou, galera? E é isso aí, mano 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 Rapaziada, mano O nosso sexto jogo dessa lista aí, galera É o L Challenge Beleza, rapaziada? Ele tem aí 56 motos Você pode pegar qualquer uma Beleza, rapaziada? Mano Ele você tem que, galera Basicamente ali Dar o seu grau, tá ligado? E ir passando tudo certinho Galera, só você correr ali Mas tenha calma para não cair Que se você cair, mano Você perde, tá ligado? Aí você vai voltar do zero Rapaziada Quando você vai passando ali Você vai pegando pontos Vai pegando dinheiro E, mano Parece que tem um tempo Para você chegar Esse jogo é muito da hora mesmo Se você gostou dele Vai estar na descrição É para você baixar E, mano E, mano E, mano E, mano E, mano E, mano A CIDADE NO BRASIL Rapaziadinha, o nosso sétimo jogo dessa lista, galera, é o Moto L, tá ligado? É basicamente igual o sexto jogo da lista, beleza, galera? Só que ele é brasileiro, é com motos brasileiras. Tem Titan, Kawasaki, muita moto, TJ6. Então, galera, ele tem 17 motos, beleza, pessoal? E você faz a mesma coisa que o outro, tá ligado? Você vai lá, mano, tem que correr muito, tá ligado? Pra chegar na linha, passar os pontos ali, pegar os pontinhos ali, tudo certinho, tá ligado? E que você vai conseguir mais dinheiro, beleza, galera? Aí tem tempo ele também, tá ligado? Pra você tá chegando. Então, rapaziada, se você gostou também, o download dele vai estar na descrição, beleza? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muita moto top, tá ligado? Vocês vão curtir o jogo. Se você quer baixar, como eu falo, tá na descrição, beleza? Tá tudo em ordem certinha, fechou, rapaziada? O gráfico do jogo está muito top também, hein, rapaziada? E ele tem também, mano, os personagens lá, né, galera? As skins, né, mano? Muito da hora mesmo, tá ligado? Os motoqueiros lá pra você tá escolhendo o seu personagem, beleza, galera? E é isso aí, mano. Confere a gameplay. Tchau. 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 Rapaziada, mano. Tchau. 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 Rapaziada, mano, nosso último jogo dessa lista, o décimo jogo, galera, é o Enfuga Brasil, tá ligado, rapaziada? Mano, esse jogo aí, galera, você vai dar fuga da polícia, sim, mano, tá ligado? Esse jogo é muito top, tá ligado? Eu gostei demais, então trouxe ele pra vocês na décima lista, beleza, rapaziada? Então, galera, mano, velho, assiste essa gameplay que tá pesada, moleque. E aí, já ia sair desse vídeo aqui sem dar o like, mano? Então já dá o seu likeão logo, beleza, galera? Que é muito importante, deu um trabalho pra editar, mas cês tá ligado que eu faço o bagulho com amor pra vocês, tá ligado? Mano, então é isso aí, tá ligado? Rapaziada, se você gosta de top jogos assim, comenta, tá ligado, rapaziada? Mano, então é isso aí, galera, dá muito like mesmo pra tá recomendando pra pessoas novas no canal, pra conhecer o meu conteúdo, beleza, pessoal? Então é isso aí, mano, tá ligado? Um forte abraço mesmo, vocês são fodas, tamo junto, rapaziada. Mano, e vamos deixar muito like, esse vídeo não vai ter meta de like, mano. Pode dar quantos likes vocês quiserem, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada, tô ficando por aqui. Um forte abraço do Fabio Gameplays. É nóis, ETI, moleque, valeu!